Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Minha garganta pede o teu amor Minha garganta pede o teu amor Minha garganta pede o teu amor